Então pega a visão, é o igão na voz Diretamente, restante, love, fuck Mais uma neguinha pessoal DJ da West Diz aí, um menor que não sonha em ter uma bicicleta Uma bola, um campinho, uma chuteira Zera, uma roupa nova e sair da favela Diz aí, o pobre que não sonha em ter uma casa bela Seu próprio comércio, as próprias ideias E pensar que a necessidade já era E eu vi, um menino que sonha em ser um doutor Um menor que dizia ser um jogador Mas infelizmente o crime levou Foi assim, de tudo que sonhava se arrumindo Um moleque no qual ele se aplicou Seu sonho aborrajado que me apagou Acompanhei aquele menor que sonha em CMC Que sempre persistiu, falou vou conseguir Ouviu muitos falar pra ele desistir Foi eu que passei Sei que é foda, mas escolhi isso aqui E se um dia virar eu vou mostrar Que sim, que a favela também pode evoluir Foi eu que passei Sei que é foda, mas escolhi isso aqui E se um dia virar eu vou mostrar Que sim, que a favela também pode evoluir Foi eu que passei Sei que é foda, mas escolhi isso aqui Escolhi, escolhi isso aqui Então pega a visão Diz aí Um menor que sonhava hoje realizou Olha a cara de quem dele não acreditou Um menor que lutou Mostrou pra favela que com persistência ele conquistou Um menor que lutou Mostrou pra favela que com persistência ele conquistou Um menor que lutou Mostrou pra favela Ah, 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 ah Muita fé Muita fé DJ da Oeste Diretamente Destorce Love Fuck Destorce Love Fuck Mais uma do neguinho abençoado Diz aí Um menor que não sonha em ter uma bicicleta Uma bola, um campinho, uma chuteira Era arrumar roupa nova e sair da favela Diz aí O pobre que não sonha em ter uma casa bela Seu próprio comércio, suas próprias ideias E pensar que a necessidade já era E eu vi Um menino que sonha em ser um doutor Um menor que dizia ser um jogador Mas infelizmente o crime levou Foi assim E tudo que sonhava se arruindo Um moleque no cor ele se aplicou Seu sonho aborrajado que me apagou Acompanhei Aquele menor que sonha em ser MC Que sempre persistiu, falou vou conseguir E ouviu muitos falar pra ele desistir Foi eu que passei Sei que é foda, mas escolhi isso aqui Se um dia virar eu vou mostrar que sim Que a favela também pode evoluir Foi eu que passei Sei que é foda, mas escolhi isso aqui Se um dia virar eu vou mostrar que sim Que a favela também pode evoluir Foi eu que passei Sei que é foda, mas escolhi isso aqui Escolhi, escolhi isso aqui Então pega a visão Diz aí Um menor que sonhava hoje realizou Olha a cara de quem dele não acreditou Um menor que lutou Mostrou pra favela que com persistência ele conquistou Um menor que lutou Mostrou pra favela que com persistência ele conquistou Um menor que lutou Mostrou pra favela Ah, 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 ah Muita fé Muita fé Muita fé DJ da Oeste Llenou a fé Llenou a fé Llenou a fé Estou a fé Tchau, tchau.